Fala Virgem, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam muito bem, sejam muito bem-vindos ou bem-vindas aqui no canal. Se você não é inscrito, já se inscreve, já ativa as notificações. Essa leitura é uma leitura geral para o signo de Virgem e caso essas mensagens não ressoem para você, dê uma olhada nos seus outros signos fortes do teu mapa, certo? Lembrando, gente, que a intuição de vocês é mais importante do que qualquer outra coisa. Então, pegue aquilo que é ressoar, não tente forçar nenhuma energia para a tua realidade. E aqui embaixo no card tem também os outros signos fortes do teu mapa para você acompanhar. E aqui na descrição tem também os dias que eu posto, para cada dia tem três signos distintos, ok? Com três signos distintos para cada dia da semana, ok? Vamos lá? Vamos ver aí para quem tem Sol, Lua, Vênus, Ascendente e Júpiter no signo de Virgem. O que os virginianos precisam ouvir neste momento? Três energias principais para os virginianos. Três energias principais para os virginianos. Vamos lá? Para quem tem Sol, Lua, Vênus, Ascendente e Júpiter. Uau, Virgem! Aqui a gente já começa com uma carta falando de partidas. Uma carta que fala de partidas concretas ou partidas relacionadas a sentimento. Então, pode ser que você precise se desapegar de alguma situação, seja ela concreta, seja de uma questão que envolve o teu passado, mas é que fala de um desapego, tá? De um desapego, não, de uma... Deixar essa situação para trás. Deixar esta situação para trás. Tá? E subir para esta montanha e aqui temos um novo horizonte. Quatro de Paus. Pode ser que esta situação tenha a ver com trabalho ou com relacionamento. Algo que parece ser sólido, parece que as coisas começaram a desandar, tá? Aqui me remete... Aqui tem várias situações, várias energias. Vocês podem adaptar da melhor forma. Mas eu sinto aqui que quando vocês também deixam uma situação para trás, a estabilidade, seja ela financeira ou um novo relacionamento, chega na vida de vocês. Então, tem alguma coisa que vocês precisam desapegar aqui para chegar nesta estabilidade. Vamos entender. Seis de ouros. Eu acho que essa situação tem a ver com família. É como se vocês precisassem... Família mesmo, tá? Pai, mãe, Ana. Precisassem se desapegar de alguma coisa. Abandonar uma situação. Tá? E seguir em frente. Porque eu vejo algo mais significativo para vocês com uma outra pessoa ou num outro trabalho que tenha um equilíbrio melhor, uma troca mais justa para vocês. No fundo do deck, a gente tem o pendurado. Pendurado é a energia de peixes, tá? Deixa eu ver aqui o outro. O pendurado e o louco. Então, é como se vocês precisassem olhar para o contexto que vocês estão vivenciando, olhar para uma outra perspectiva e entender que essa situação aqui... Ou você permanece na situação, mas deixa sentimentos e situações para trás para seguir em frente nesse relacionamento ou no trabalho, tá? Não ficar guardando mágoas. É seguir em frente mesmo. Perdoar. Perdoar para seguir. Tá? Ou vocês olham para essa situação aqui e se afastam, literalmente, e busquem algo que tenha troca, que tenha respeito, que tenha reciprocidade aqui com vocês. Tá? Porque que eu sinto uma falta disso. E aqui, ó, a gente tem a carta do louco que fala de vocês se jogando para uma nova oportunidade, se arriscando em algo melhor. E nós temos também a roda da fortuna. Então, em alguma situação, vocês precisam se libertar. A gente tem energia de câncer, peixe do escorpião. Ares, leão, sagitário. Eu acho que tem a ver com relacionamentos afetivos e também relacionamentos familiares. Vamos entender aqui com o tarô mitológico para virgem. Só o avião do ascendente Júpiter para virgem. Aqui eu vejo, assim, quatro pessoas ou um grupo de pessoas que possivelmente te acolheram em algum local. Pode ser família. Uma pessoa que você considerava família e viu que, infelizmente, eu preciso sair dessa situação abandonando mesmo. Porque é algo que não me traz muita satisfação. Não tem troca mais. E essa carta do pendurado é assim, vocês tendo uma visão sobre essas pessoas, sobre esse grupo de pessoas que vocês não tinham a menor percepção antes, tá? É o que eles estão falando. Vamos ver aqui? Para virgem. Só o avião do ascendente Júpiter para virgem. O que é que virgem precisa ouvir neste momento? Uma carta, por favor, para virgem. O que é que virgem precisa ouvir neste momento? Três de espadas. Três de espadas é uma carta que fala de traições. Uma carta que fala de sentimentos de culpa também. Pode ser de vocês ou de uma outra pessoa. Mas eu sinto que tem uma traição aqui. Aqui reforça novamente o número quatro e três. Podem ser três pessoas ou quatro pessoas no contexto que magoaram vocês. Aqui, ó. Cavaleiro de espadas invertido. Cavaleiro de paus invertido. Energia de virgem e energia de touro. Momento de... Ó, e quatro... Nossa Senhora! Meu pai. Quatro de ouros invertido. O diabo. Quatro de copas. Sete de espadas. O louco novamente. Olha, aqui eu vejo nitidamente relacionamentos tóxicos sendo... Vocês nutriam relacionamentos tóxicos com pessoas que só tiravam vantagem de vocês. Isso aqui tá muito claro. Meu Deus! Pessoas que se alimentavam da tua energia, do teu emocional, pra encher o próprio ego. E vocês têm essa necessidade com quatro de ouros de se desapegar porque vocês não estavam livres nessa situação. Eu tô falando dessa forma, mas pode ser que vocês já tenham saído. Pra alguns. Se não saíram, por favor, comece a perceber as pessoas que estão à volta de vocês. Tá? Tem pessoas aqui que falam que querem o seu bem, mas no momento que você mais precisa, ou no momento da tua evolução, elas vêm e te massacram. Triste. Vamos ver. Mais uma energia, por favor, para virgem. Só a lua vendo o ascendente. Pagem de paus. Pagem de paus é vocês correndo dessa situação. Desse sofrimento. É vocês tendo uma mínima motivação pra sair da onde vocês estão. Temos energia de touro, alis, leão, sastário e gêmeos, libriacuário. Uma energia muito forte de gêmeos, libriacuário aqui. Cinco de paus. Conflitos internos e conflitos com outras pessoas. Eu tô sentindo que tem alguém do signo de fogo aqui. Aumentando mais esse sentimento de... Esse sentimento de... De conflito. É como se essa pessoa aqui fosse esse página de paus, trazendo mais fogo, mais lenha na fogueira, mais intensidade, mas mais problema. E eu acho que faz parte desse grupo aqui. A gente tem três pessoas aqui. Quer dizer, duas pessoas. Vocês são essa energia. Nós temos aqui o quatro. É, virgem. Aqui eu só tô sentindo realmente um processo de conflito. Muito grande. No fundo do deck a gente tem um cavaleiro de copas invertido. E o cinco de espadas invertido. Esse grupo de pessoas tá fazendo você perder a coragem, perder a vontade, não ter mais motivação pra se encontrar. É como se esse grupo de pessoas aqui fizesse de tudo pra você se sentir mal. E deixar você numa situação sem saída. Eu não tenho saída. Não tenho saída. É como se esse grupo... Eu sinto que pode ter a ver com família. É como se esse grupo de pessoas estivesse assim... Fazendo você entender que você ainda é dependente desse grupo. De alguma forma. E aqui, pelo contrário. Eu não sinto que tenha uma dependência. Eu acho que, pelo contrário. Existe uma... Pelo menos uma tentativa de você se desvincular deste grupo. Dessas pessoas. Vamos entender com o Guilda de Royale. O que que tá acontecendo? Vamos entender aqui. Aqui, ó. No fundo do deck. Três de espadas. Essa mesma carta. Gente. Meu Deus. Gente. Eu só sei falar isso. Mas é absurdo, sabe? Essas tiragens pros taurinos. Pros capricornianos. Pros virginianos. Tá muito pautado em pessoas querendo... Destruir vocês. Eu quero falar logo assim. Pra vocês entenderem. E eu fico ainda abismada que existem pessoas desse tipo. Que bom que você está no meu canal. Pra eu poder te dar essa luz. Te ajudar. Espero que esteja sendo útil a você. Vamos entender. Por que que esse três de espadas está aqui para a virgem? Só o Lua vendo o ascendente de Júpiter. Opa. Por que que esse três de espadas está aqui para a virgem? Por favor. Três de espadas com cavaleiro de paus. Me reforça uma energia de Ares, Leão, Sagittário. Uma pessoa que chega rápido novamente e planta uma semente e vai embora. Uma semente do mal. Vocês querem se libertar dessa situação. Mas eu sinto que a cada movimento que vocês fazem de libertação. Essa pessoa está voltando. E está fazendo vocês se magoarem com alguma situação. Por que que esse cinco de paus está aqui? Para virgem. Só o Lua vendo o ascendente de Júpiter. Tem muito alimento de fogo, tá? Só o Lua vendo o ascendente de Júpiter para virgem. Rainha de copas. Rainha de copas com cinco de paus. Eu sinto uma energia de câncer, peixes ou escorpião. De uma energia de uma pessoa frustrada com a vida, com relacionamentos. Essa pessoa de fogo é assim. Frustrada com relacionamentos, frustrada com a vida. Olhando para o passado, por que que eu não fui dessa forma. Então, o que eu sinto é que essa pessoa do elemento fogo é uma pessoa que até gosta ou gostou em algum momento da tua companhia. Mas atualmente, é uma pessoa que olha até para você e fala assim. Poxa, como eu queria ser como este virginiano. Só que o que que acontece? Essa pessoa começa a espizinhar. Começa a falar coisas. Começa a agir de uma forma muito rápida. Mas assim, tacando fogo mesmo. Está nem aí para o sentimento da pessoa. Uma pessoa extremamente impulsiva. Uma pessoa extremamente... que usa do drama, do vitimismo, para atingir. Por que que esse págino de paus está aqui? Para virgem? Só vou vendo esse elemento junto, é para virgem. Págino de paus com as de copas. São vocês aqui. A gente tem energia de fogo novamente. Pode ser uma nova pessoa. Como é págino, pode ser uma nova pessoa. Uma pessoa mais nova. Ares, leão, sagitário. Se vocês... Temos energia de touro e capricórnio aqui também. Então, pode ser que essa pessoa esteja assim... Te guiando. Está te guiando. Para encontrar uma felicidade sua interna. Fazendo você se valorizar. Amando você. Fazendo você se encontrar com a pessoa. Temos energia de peixes aqui também. No fundo do deck, a gente... Graças a Deus. Temos a roda da furtuna. Temos a carta do mundo também. E temos a carta do louco. E temos a carta da imperatriz. A energia de vocês. Então, aqui é assim. E temos o quatro de espadas. Aqui a gente tem uma figura materna, tá? Virgem. Ares, leão, sagitário. De novo. Pode ser uma pessoa que vocês já conviveram. E está fazendo isso tudo aí. Porque não aceita a tua emancipação. Não está aceitando o fim de um ciclo. E aqui está falando assim. Olha. Olha aqui. Temos três arcanos maiores. Três aqui muito fortes também. Novamente. Três muito fortes. Tanto para touro quanto para virgem. Número três. Então, a gente tem três arcanos maiores aqui. Dizendo a respeito dessa mudança positiva. Quando você deixa esta pessoa para trás. Esta situação para trás. Deixa eu clarificar essa... Deixa eu ver se é essa carta mesmo. Não. Essa aqui. Vou clarificar esse cabaleiro de copas invertido que saiu naquela hora. O que esse cabaleiro de copas invertido está aqui para virgem? Só o lovinho do ascendente de Júpiter. Nossa senhora. Duas cartas. Vou aceitar... Uau! Virgem. O enforcado. Energia de peixes. O eremita. E o cavaleiro de copas. Invertido. É uma energia de vocês identificando e reestruturando a vida de vocês. Em uma nova situação. Entendendo que o contexto em que vocês viviam. Era um contexto em que não trazia amor para vocês. E também não tinha amor para as outras pessoas. Então não era uma via de mão dupla. Era simplesmente assim. Eu tentava doar o meu sentimento para aquele grupo. Para aquela pessoa. Não tinha retorno. E agora eu estou conseguindo compreender. Olhando para um outro ângulo. Que é melhor eu seguir o meu caminho. Sair dessa situação. Olha no fundo do deck o que nós temos. O 10 de ouro. O as de paus. E o 6 de copas. Pode ser que exista uma situação de estabilidade financeira na vida de vocês. Como eu havia dito. De estabilidade. Vocês tendo que abandonar uma situação para ter estabilidade. E olha o que saiu aqui. Que eu não tinha falado. Eu tinha falado do... Do... O enforcado. E aqui saiu também o enforcado. Aqui. Então. É assim. Eu olhando de uma maneira diferente. Para essa situação. E seguindo para a luz. Para o novo recomeço. Independente de quem vai ficar para trás. Ninguém até agora me acrescentou. Eu tenho gratidão para essas pessoas. Por terem me ajudado. Mas eu não sou mais obrigada a aceitar a humilhação. A doar todos os meus sentimentos. Para um grupo. Para uma pessoa. Uma situação de trabalho. Seja lá o que for. Que só me suga. Agora é o momento de eu trazer a minha estabilidade emocional, financeira de volta. Tá? Uau. Virgem. Que tiragem. Emocionante. Mais uma, por favor. Quer dizer. Mais uma, por favor. Já estou no automático. Vamos ver aqui com o Tarot dos Anjos. Para a Virgem. Energia do Tarot dos Anjos. Para a Virgem. Sol, Lua, Vênus, Ascendente e Júpiter. Opa. Para a Virgem. Sol, Lua, Vênus, Ascendente e Júpiter. Para a Virgem. O que a Virgem precisa ouvir neste momento. Uma carta para a gentileza. Seis de ar. As coisas estão melhorando. Fim de uma situação difícil. Fazer uma viagem. Eu sinto que pode ser que vocês recebam algum tipo de informação. Em uma viagem. Ou vocês tendo que se mudar, tá? Mais uma, por favor. Para a Virgem. Sol, Lua, Vênus, Ascendente e Júpiter. As de Fogo. Aqui. Essa mesma carta. Uau! Esta mesma carta. Esta carta aqui. Uma nova oportunidade empolgante. Ascensão profissional. Mude sua vida agora. Momento, gente. É o momento. Mais uma, por favor. Sete de Água. Uma decisão complexa. Necessidade de investigar. Pare de adiar. Aqui fala muito para vocês olharem os próprios sentimentos. E avaliar os sentimentos desse grupo de pessoas para vocês. Porque é aquilo. Nem tudo que é a luz é ouro. Nem toda a água que vocês estão bebendo dessa situação é pura. Tomem cuidado, tá? Dessa água não bebereis. Cinco de terra. Medos em torno do dinheiro. A sabedoria para aceitar a ajuda dos outros. Trabalho independente. Incerto. Eu acho que isso aqui tem a ver com... Não com relação a trabalho, assim, no sentido de ficar numa situação difícil. Mas é vocês saindo dessa situação aqui e com medo de não conseguirem encontrar pessoas legais. Sabe, assim, eu acho que tem a ver com trabalho e tal, mas com amizades e família. É vocês saindo de uma situação tóxica, tóxica, de pessoas controladoras, buscando um novo início aí. E vocês com medo de não conseguirem retomar esse sentimento de novo. E aqui tá falando assim, ó, você vai conseguir. Tá? Você vai conseguir. É só realmente lidar um dia de cada vez com as tuas questões aqui. Certo, Virgem? Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like, deixe seu comentário no final desse vídeo. É super importante pra poder ajudar o canal a crescer. Aqui embaixo tem o botão inscrever-se. Certo? Pra você poder se inscrever aqui no canal. Ativar as notificações. Atire o sininho pra você não perder nenhum vídeo. E em breve tem mais vídeos aqui no canal. Beijo!